O Japão vai distribuir de graça um medicamento experimental contra a Covid-19 para mais de 20 países. O antiviral já está em teste na China e se mostrou promissor para pacientes com sintomas leves. A doação é uma tentativa de ampliar os testes com o remédio. O governo japonês planeja aumentar o estoque do produto para tratar 2 milhões de pessoas.